Música Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível A Rainha Branca da Philippa Gregory Esse aqui então é o primeiro volume da série The Cousins War, que se eu não me engano em português ficou A Guerra dos Primos mesmo Esse livro aqui vai tratar então sobre a Guerra das Rosas, né, então isso aconteceu em meados ali de 1400 E se chama A Guerra dos Primos mesmo porque é o seguinte, existia a primeira família principal chamada Plantageneta Inclusive essa foi a dinastia que mais tempo ficou, né, no poder na Inglaterra, foram séculos e séculos aí E aí o que que acontece? Dentro dessa família principal foram havendo ali casamentos, né, então pessoas de outras famílias foram entrando, né Pra dinastia dos Plantagenetas também É isso mesmo, ó, o primeiro Plantageneta foi o Henrique II e ele reinou então de 1154 até 1189 E o último Plantageneta per se foi o Eduardo IV, que teve na verdade dois reinados, né, ele foi deposto, depois ele voltou pro reino Enfim, essa história do Eduardo IV tá aqui nesse livro também Mas enfim, ele ficou no trono então de 1461 a 1483, ele teve uma pausinha de um ano aí no meio Então tá, o que que acontece? Dentro dos Plantagenetas você tinha principalmente duas grandes famílias, duas grandes casas Uma delas era dos Lancaster, a outra era dos York e eram famílias rivais, assim, né, toda família tem um perrenguezinho ali no meio, não é mesmo? E essa guerra entre esses primos ficou conhecida como Guerra das Rosas porque o brasão dos Lancaster trazia uma rosa vermelha E o brasão dos York, na bandeira deles, trazia uma rosa branca Então aqui nós temos a Rainha Branca, que é a história de uma rainha que não é das mais queridas pelo povo inglês, gente Ela nem é uma das mais conhecidas, mas enfim, a história dela é muito interessante O nome dela é, então, Elizabeth Woodville e a história dela é interessante porque ela é mãe dos príncipes que foram emparedados na Torre de Londres Então existem trocentas lendas sobre esses príncipes, eu já ouvi várias histórias Então quando eu soube que Felipe escreveria um livro sobre a mãe desses meninos e consequentemente sobre eles também Fiquei doida pra ler esse livro, enfim, demorei uns aninhos, mas tá aqui, gente A verdade é que ninguém sabe exatamente o que aconteceu com os filhos de Elizabeth Woodville Ninguém sabe exatamente se eles foram realmente emparedados A história que mais se conta é que eles foram enterrados embaixo de uma das escadarias da Torre E esses fantasminhas assolam a Torre de Londres até hoje Mas enfim, a história dessa rainha é muito fragmentada Como, aliás, a história de todos os plantagenetas ali É tudo muito fragmentado, não tinha-se o costume de arquivar documentos, etc Como já era um costume dos Tudors, por exemplo Então você tem alguns documentos históricos, algumas histórias que foram passadas, né De boca a boca E o que a Filipa faz aqui, então, nesses livros é incrementar essas histórias É óbvio que isso aqui é um romance, mas é um romance que segue uma linha do tempo Então tem muita história aqui Ela estudou muito, ela pesquisou pra caramba para escrever esses romances Então, de certa forma, eles têm seu valor histórico também Mas tá, o que acontece com essa rainha é o seguinte Esse é o segundo casamento dela Ela, na verdade, já era uma viúva com dois filhos Quando ela conhece o rei Eduardo IV Então o que se sabe é que ela ficou na beira da estrada esperando o rei passar Para reivindicar as terras do marido dela para os filhos Só que o que acontece? É dito que ela era uma bruxa E que provavelmente ela fez algum encantamento Pra esse rei se apaixonar perdidamente por ela Enfim, ela era provavelmente a rainha mais bonita que a Inglaterra já teve E aí o que a Filipa Gregory vai fazer aqui nesse livro É criar essa história de magia também Então a mãe dessa rainha dentro dessa história vai ser uma mulher com tradições pagãs E que faz encantamentos e etc A própria Elisabeth aqui na história também tem a visão, enfim Aí a gente tem que pensar também no aspecto cultural da Inglaterra Que tá permeado por essas lendas, né? Mas enfim, elas acham que elas foram, então, descendentes de Melusina Que é uma rainha d'água, é praticamente uma sereia E aqui ao longo do livro, de vez em quando a autora vai contar um pouquinho da história dessa Melusina Que se você for parar pra pensar, não é uma história tão diferente assim das histórias arturianas Ou de Belwolf, enfim Então ao contrário dos Tudors, né? Em que a gente já não tinha mais magia praticamente nenhuma Aqui, esse livrinho tá permeado por ela Isso quer meio que dizer que quanto mais obscura a história Mais aberta a interpretação ela está, na verdade, né? Mas enfim, esse aqui é aquele tipo de livro delicioso Cheio de intrigas dentro da corte Ao mesmo tempo que a gente tem esses primos brigando A gente vai ter também o último Tudor naquela época ali Que é um rapazinho ainda no início da história Tem, sei lá, seus 12 anos E é, então, o Henrique VII, o pai do Henrique VIII Ele é um Tudor E os Tudors também eram parte da família Por casamento, olha só Ele é tataraneto de Blanche de Lancaster Então eu tô olhando aqui uma linha do tempo Depois eu vou deixar o link lá embaixo Caso vocês tenham interesse em saber, enfim Todos os reis e rainhas da Inglaterra Ou seja, ele também tem sangue real Ele também pode reivindicar o trono E durante todas as batalhas Toda a guerra que acontece aqui nesse livro Esse menino está fugindo Então ele tem ainda, assim, um tio Que também é um Tudor Mas que não tem direito ao trono Que está ajudando Ele tem também outros aliados De outras famílias Que estão ajudando esse garoto a fugir E ele passa o livro inteiro praticamente fugindo Agora é o momento spoiler Gente, eu perdi o meu elefantinho sambando Então olha só Spoiler Você continuou assistindo esse vídeo Por sua conta e risco Agora eu vou contar o final da história, tá? Então, gente, o final desse livro Vai meio que se conectar com a história dos Tudors Porque afinal de contas Aqui no finalzinho desse livro A gente vai ter toda a descrição De como Henrique VII ganhou as últimas batalhas E foi coroado rei Ou seja, Henrique VII é o primeiro grande Tudor Ali da parada toda Uma das personagens mais interessantes desse livro Aliás, é a mãe dele Que é a Lady Margaret Que não é uma Tudor, enfim Ela se casou com um Tudor Teve este menino Ela chega a ser também uma dama da Rainha Elizabeth Então ela tá ali na corte Ela tá tramando Mas assim, tudo que ela trama Repara o bem-estar do filho dela Eu assisti também a série Rainha Branca Uma série em 10 capítulos Muito boa Recomendo pra vocês Principalmente pra quem gostou de Tudors Porque na série eles também fazem essa conexão, né? O último capítulo da série também termina Com a vitória do Henrique VII E veja bem Esse Henrique VII vai se casar com a filha da Elizabeth de Woodville Que também se chama Elizabeth Então veja só você Que o Henrique VIII Na verdade é também neto Por parte de mãe, né? Do rei Eduardo IV Com a Elizabeth de Woodville Os Tudors eram muito católicos e etc Mas veja só você Que a avó dele Era pagã Aliás, dentro desse livro aqui A própria mãe da Henrique VIII Também tem a visão Eu não sei vocês Mas eu acho isso tudo muito interessante, gente A série é muito boa Só que assim, o livro é contado em primeira pessoa Então aqui a narradora é Elizabeth de Woodville Que é a rainha de York A rainha branca E na série a gente vai ter vários pontos de vista diferentes A gente vai ter vários núcleos ali Dentre as famílias Dentre esses primos E talvez o núcleo mais interessante de se seguir Seja o da Lady Margaret mesmo A mãe do Henrique VII Mas é isso, gente Livro maravilhoso Esse aqui então é o primeiro livro de seis Se eu não me engano O próximo livro dessa série é o Rainha Vermelha Que como eu disse pra vocês É uma rainha de Lancaster Então espero que em breve eu volte aqui Pra falar sobre o segundo livro dessa série Vou deixar na descrição do vídeo então A linha do tempo dos reis da Inglaterra Vou deixar também o link pro vídeo que eu fiz Sobre a série sobre os tutors da Philippa Gregory Deem uma olhadinha lá E é isso Vejo vocês no próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau